Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, galera! Acabou a moleza. Paula Matos de volta depois do recesso do Réveillon. E quem também resolveu dar fim a moleza foi o nosso Gabigol. Isso mesmo. O atacante, que assim como o restante do elenco principal, só deveria se reapresentar ao Ninho do Urubu, no próximo dia 10, antecipou a volta e se reapresentou ao centro de treinamento nessa última terça-feira, dia 4. Todo mundo criticou, inclusive, muito o Gabigol por estar curtindo suas férias com uma pessoa normal. E ele compartilhou diversos momentos, né, nas redes sociais, participou de vários shows aí, como o Lil Gabi, tomou aí o seu uísque, aproveitou o seu recesso como nós, pessoas normais, fazemos. E muita gente criticou o Gabigol dizendo que isso não era uma postura de um atleta. Pois bem, curtiu as férias, voltou antes do tempo, antes da data prevista, praticamente aí uma semaninha antes da reapresentação do elenco e já iniciou as atividades no Ninho do Urubu pra temporada de 2022. Mas a gente sabe que fala bem, não dá muito engajamento, então a galera aproveita mesmo pra cair em cima. Acho que tá mais do que provado que ele vem aí mais focado do que nunca pra temporada de 2022. Obviamente, nós sabemos que tem Copa do Mundo, sim, que o Gabigol tá focado na Copa do Mundo, sim. Mas pra que ele consiga garantir a vaga na disputa do Catar, ele precisa, em primeiro lugar, estar bem e estar voando aqui no Flamengo, que é o seu clube, que é a sua casa. A gente já sabe, tá mais do que provado que o Gabigol cresce com o Manto Sagrado, o quanto ele é um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo e um dos ídolos, dos maiores ídolos recentes, né, da nossa geração. Ele tá de volta e a gente sabe que quando o Gabigol tá focado, esquece, né? Vamos torcer aí pra mais uma temporada de muito brilho do Gabigol, que ele consiga quebrar mais recordes, fazer mais história e continuar aí cada vez mais se consagrando e se eternizando como um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Assim como ele, outros que não se representaram, mas também estão focados pra temporada, são, por exemplo, o goleiro Hugo, os atacantes Michael e Pedro, que estão treinando em casa e estão treinando por contra própria. Eles não voltaram, só voltam no dia 10, muito provavelmente, mas estão compartilhando aí suas atividades pra também voltar bem, voltar com ótima forma física pra poder brilhar bastante em 2022. Mas eu quero saber o que você achou dessa volta antecipada do Gabi. Acho que isso prova que ele tá mais do que comprometido, que a gente precisa muito dele. Ele é um cara extremamente diferencial, né, pro nosso elenco. A gente sabe o quanto o Gabigol faz, né, fez e vem fazendo coisas pelo Flamengo. As estatísticas estão aí, os números estão aí, os títulos estão aí e eles não nos deixam mentir. Então, vamos torcer pra mais uma temporada esplendorosa do Gabi e não somente dele, mas também de todo o Flamengo que já vai conseguir iniciar aí suas próximas atividades com o novo técnico, o Paulo Souza, que desembarca ao Brasil na próxima sexta-feira. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa postura adiantada do Gabi, que eu quero te ouvir. E não esquece, claro, de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notícia do membro. Saudações, Júbrineiros. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma